Já passaram 30 anos desde a última vez que esteve aqui no festival Amadora VB. Qual é o sentimento de estar de regresso com 30 anos de carreira? Acho que não são 30 anos desde que estive em Amadora, acho que são menos, bastantes, mas menos. Mas é certo que são 30 anos do lançamento do Traço de Giz, que foi o livro que supuso mais ou menos a minha internacionalidade no mundo da VB. E 30 anos, se calhar, da minha relação com o mundo dos quadrinhos em Portugal. Havia muito, muito tempo que não vinha a Amadora. Foi uma sensação muito agradável. É como encontrar um beijo amigo, ver que ele tem conservado bem, mas mesmo que fica muito, muito modernizado. Gostei muitíssimo de toda a estrutura das exposições. Agarro a ver o resto do festival e a verdade é que acho que é uma grande, imensa iniciativa. O feito do festival, da Amadora, da VDteca e de todo esse trabalho continuado que se faz na Amadora em torno da banda desenhada. Este ano temos uma exposição chamada Retrospectiva. Faz aqui uma passagem por alguma das suas obras e da sua carreira na banda desenhada, na restrição infantil e na arte. O que é que nós podemos esperar aqui desta exposição Retrospectiva? Acho que é justo, justamente, isso que estás a falar. É, sim, que um pouco uma visão de tudo aquilo que estivem a fazer durante estes 30 anos. Não é tudo, evidentemente, fiz demais coisas, mas é um pouco uma escolha, uma escolha daquilo que podemos considerar mais alentável nesse trabalho. Então, acho que dá uma ideia bastante boa de como é o meu universo criativo. Quero dizer, não sou um autor de séries, não sou um autor de personagens, não sou um autor de gêneros. Há companheiros que são ótimos fazendo humor, aventura, super-heróis. Eu gosto de variar muito, de cambiar mesmo o estilo de desenho e tal, de divertir-me também com aquilo que faço. E acho que as exposições dão um pouco essa ideia da multiplicidade dos temas e dos estilos da minha obra. A aventura, a policia com a história intimista, a infantil, a adaptação de narrações clássicas, como é o Pedro e o Lobo. Então, acho que nesse sentido é uma panorâmica boa desse tempo de trabalho. Uma das obras que está aqui em destaque é o Pacto da Letargia, que nos leva a viajar para um mundo de magia e de outras realidades. De que forma é que a sua visão sobre o mundo e a humanidade e o seu impacto no planeta está representada nesta obra? Realmente, essa era a intenção da obra. A intenção da obra era proponhar uma pequena reflexão. São quadrinhos, se vão desenhar, não é uma tese filosófica nem acadêmica. Mas proponharam uma certa reflexão sobre essa relação que temos com o planeta, com a contorna, com tudo o que está a acontecer. Mas também tinha em todo momento presente que o leitor não tem necessariamente que compartilhar a minha sensibilidade. Então, é possível, mais que possível, que o leitor pense que não é tão grave toda essa questão. Então, o que eu pretendia era convencer o leitor de fazer uma leitura, aparentemente de uma aventura, uma aventura, ademais, um pouco fantástica, com seres mágicos que aparecem. E, ao final, lendo, 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 o que vai ficando é essa ideia de uns personagens que interrogam os humanos e dizem o que é o que vocês estão a fazer com o planeta e como é que estão a estragar aquilo que herdaram. Então, têm que conservar e preservar para deixar para os que venham depois. Então, foi, por um lado, fiquei muito contento de fazer a história, mas também muito contento de todo o processo que foi de desenho, de pintura e como foi depois recebida pelos leitores. Então, acho que foi um objetivo conseguido. Outra das suas obras aqui representadas está mesmo atrás de si, é a história do Armani. Qual é a principal mensagem desta obra infantil? Para mim era importante. Era uma história que tinha na cabeça, havia tempo, que tinha muita vontade de fazer. de uma parte, não tinha feito nunca literatura infantil diretamente, então, tinha vontade de fazer uma obra nessa linha. E tinha também vontade de proponhar às crianças uma visão muito simples da questão do gênero e particularmente da masculinidade afastada dos estereotipos que podiam ser dominantes a tempo e que ficam ainda em muitas das obras que consumimos, mas também, um pouco, como falava do Pacto da Liturgia, sem pretender ser dogmático, não? É dizer, isto está bom e isto está mal. Se você faz assim, é malo. Mas o que eu proponhei era a ideia do hipopótamo, que é um animal muito agressivo. Temos uma visão um pouco distorsionada, mas é o animal que causa mais mortes em África. Então, pensar num hipopótamo, que existe o caso real, um hipopótamo num pequeno parque em Sudáfrica, que nasceu com uma dose de testosterona muito base. Então, não é agressivo. Não é agressivo, não passa o dia inteiro a pelejar pelo território. Não é um tipo amável e feliz. Então, eu achei que era uma história ótima para contar às crianças. E foi um pouco a mesma coisa. Fiz uma história, gostei muito de fazê-la, e depois gostei muito de ver como era que as crianças recebiam e como é que elas interpretavam corretamente, claro. Muito obrigada, Miguel Leste. Obrigado, é um prazer. Igualmente. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL